Olá gente! Nas últimas aulas, você acompanhou a criação de um crachá frente e verso no Corel Draw. E hoje, eu vou ensinar para vocês um recurso que pode ser muito útil, e com certeza vai ajudar bastante na hora de você fazer diversos crachás de uma vez só. Imagina que a gente tem aquele nosso crachá frente e verso. Se você não assistiu as vídeo-aulas anteriores, você pode procurar no meu canal que você encontra. E a gente precisa fazer diversos crachás de diversas pessoas diferentes, com nome, função. No verso, vamos colocar RG, CPF de 50 contatos, por exemplo, de uma vez só. Utilizando a impressão mesclada, que é um recurso que eu já ensinei anteriormente para numerar ingressos, a gente vai conseguir trabalhar com o Corel Draw, em conjunto com o banco de dados, e colocar todas as informações de uma maneira automática dentro do nosso crachá. Primeiramente, o que a gente deve fazer, é criar o nosso banco de dados, utilizando, por exemplo, o programa como o Microsoft Office Excel. Vou abrir aqui o programa. E no Excel, você vai criar uma tabela de dados, com todas as informações que você precisa de cada um dos seus contatos. Na primeira linha da sua planilha, você deve sempre colocar os rótulos de identificação de cada informação. Por exemplo, na coluna A, eu vou escrever nome. Na coluna B, eu vou colocar função, depois RG, CPF, tipo sanguíneo, e no final, eu vou colocar ostensivo, que vai ser aquele nome principal que fica na frente do crachá, o nome mais chamativo. Depois que você preparar as colunas que vão receber as informações dos seus contatos, você precisa selecionar essa planilha inteira, clicar nesse triângulozinho aqui, e formatar as células aqui no grupo de ferramentas número, para que o Excel exiba sempre as informações em texto. Isso é muito importante, para que ao fornecer informações como RG e CPF, elas não acabem sendo inseridas de maneira incorreta no seu crachá. Então, depois desse cuidado tomado, a gente precisa, claro, digitar a nossa lista de contatos, colocando o nome completo nesse caso. Deixa eu ajustar aqui, a função também. Você vai formatando a tabela de acordo com a necessidade, lembrando que não é necessário colocar bordas, nem formatar com cores. Vou colocar uns números fictícios aqui. E o nome ostensivo vai ser aquele que vai ficar na dianteira do nosso crachá. E assim a gente vai digitando toda a nossa planilha, com todas as informações dos contatos que você necessitar. E continuamos a digitação, fornecendo todas as informações que forem necessárias. você pode cadastrar a quantidade de contatos que forem necessárias. Você pode fazer um banco de dados completo. E na hora que a gente for inserir essas informações no CorelDRAW, ele ainda nos dá a possibilidade de selecionar quais desses realmente vão ser colocados nos crachás. Depois de digitada aqui a minha pequena tabela, eu vou salvar esse material. Salvar como? Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Você pode salvar esse arquivo onde você quiser. No formato do Excel, mesmo padrão. Passa o trabalho. Salvar. Perfeito. E vou fechar aqui. Depois do banco de dados digitado, a gente vai voltar para o nosso crachá no CorelDRAW, e vamos utilizar a impressão mesclada para inserir essas informações no nosso crachá. Então, eu vou realizar o procedimento clicando no menu arquivo, e na opção impressão mesclada. Depois, em criar e carregar campos de mesclagem. Se você assistiu a vídeo-aula numerando ingressos no CorelDRAW, você já deve conhecer o assistente de impressão mesclada. Na primeira tela, ele mostra para a gente duas opções. Criar novo texto, ou importar texto de um arquivo, ou de uma origem de dados ODBC. Para as opções de numeração, a gente selecionaria a primeira opção que é criar novo texto. Agora, a situação é diferente. A gente vai marcar a segunda opção, e importar texto de um banco de dados. Depois de selecionada essa opção, você clica em Avançar. Na próxima janela, você precisa selecionar onde está a fonte de dados para ser inserida no seu crachá no CorelDRAW. A gente vai clicar aqui embaixo em Fonte de Dados ODBC, e selecionar Fonte de Dados ODBC. Uma nova janela vai se abrir. Na parte de cima, você tem duas abas, Fonte de Dados de Arquivo, e Fonte de Dados de Máquina. Essa opção é essa guia que você vai clicar, e onde você pode selecionar qual é o tipo de arquivo que vai ser carregado. Se é um banco de dados de IBES, um Excel Files, ou um banco de dados do MS Access. Então, eu vou clicar aqui em Excel Files. Duas vezes, ele vai abrir a janelinha para eu selecionar o diretório onde esse banco de dados está. Então, você observa aqui, que você pode navegar por essa janela, selecionando as unidades de disco do seu computador. No meu caso, aqui no disco local D. Ele vai mostrar toda a estrutura de passos nessa pequena janelinha aqui, em Desktop. Ele já identificou aqui, que eu possuo duas planilhas de Excel, e uma delas é justamente, a minha planilha de banco de dados do crachá. Seleciono esse arquivo, e clico em OK. Perfeito. Automaticamente, ele vai abrir uma outra janelinha, onde ele pede para você selecionar, caso a sua planilha do Excel possua, em qual planilha está as informações que você precisa, as informações que você vai inserir no seu crachá. Então, no meu caso, eu utilizei a plana 1, ele já identifica aqui as colunas que eu utilizei lá. Clico no OK, e clico na opção Avançar. Pronto. Automaticamente, o Excel cria todos os campos que estão, de mesclagem necessários para a utilização da minha planilha do Excel. Então, ele já identificou o título de cada uma das colunas, nome, função, RG, e basta que eu clique em Avançar. Nessa janela, não é necessário fazer nada. Avanço, e na próxima tela, ele me mostra todas as informações dos contatos contidos nessa tabela do Excel. Observem que ele dá a opção, para que a gente habilite ou desabilite qualquer contato. Então, se você não quiser que um desses contatos seja inserido no seu crachá, basta que você desmarque essa opção. Clica na opção Avançar novamente, e clica em Concluir. A janela Impressão Mesclada é aberta, para que você possa indicar agora para o CorelDRAW, onde é que ele vai inserir cada uma das informações cadastradas e carregadas no seu banco de dados. Aqui na lateral direita dessa janelinha, nós temos a opção Campo, e é onde nós vamos escolher quais os campos nós queremos inserir em cada uma das posições do nosso crachá. Primeiro, eu vou selecionar a opção Ostensivo, que vai ser aquele nome principal que vai ficar na frente do meu crachá, e vou clicar na opção Inserir. O Excel insere um código de texto, com justamente o título da coluna que eu utilizei, no caso do Ostensivo, e esse código aqui, vai indicar onde o Excel deve inserir a informação do nome Ostensivo, que eu forneci lá no meu banco de dados. Esse texto, eu posso formatar da maneira que eu quiser, lembrando que eu vou centralizar ele, para que o texto não sofra deslocamento quando o Excel preencher as informações. Vou centralizar ele, e vou utilizar um tamanho de fonte, que se encaixe em todos os possíveis nomes que vão ser colocados na frente do meu crachá. Vou utilizar aqui o tamanho 16, e colocar essa opção em negrito. Então, eu posso formatar esse código de texto, da maneira que eu quiser, e as informações vão ser inseridas no meu crachá. Então, eu vou apagar aqui, essa informação que já havia, e vou posicionar este campo, onde o meu nome vai aparecer futuramente. Segurando o chifre, eu vou clicar no fundo, e apertar o C para centralizar. Então, eu já indiquei onde o CorelDRAW vai inserir as opções de nome ostensivo. Depois, eu selecionar ainda aqui, na parte da frente, a função, e clicar em inserir novamente, um campo de texto com o rótulo da coluna, com o rótulo da informação, inserido no CorelDRAW, e eu vou formatá-lo também, da maneira que eu quiser. Vou centralizar, vou colocar um tamanho 16, e vou colocar também em negrito. Eu já usei o 16 ali no nome, vou colocar um pouco menor, vou colocar 14. Posso apagar essa informação que estava aqui, e posicionar a função, onde ela deve aparecer. Então, na frente, basta que eu coloque essas duas opções, vamos lá para o verso do nosso crachá. No verso, eu posso apagar toda essa galera aqui. E agora, eu vou inserir cada um dos campos individualmente. O nome, formatá-lo também da maneira que eu quiser, centralizar, colocar um tamanho um pouco menor, tamanho 8. Vou selecionar aqui, esses retângulos que eu havia colocado, e vou desagrupá-los, clicando aqui na opção desagrupar tudo. Agora, eu posso mexer neles individualmente. Vou selecionar o campo de nome, segurar o Shift, clicar no primeiro quadro, apertar a letra C, para centralizar pela vertical, e a letra E, para centralizar na horizontal. Dessa maneira, o meu nome vai ser posicionado bem no meio desse retângulo. Lembrando que o texto está selecionado, com tamanho 8. É um tamanho ideal, para que os nomes que sejam muito compridos, não acabem ultrapassando, extrapolando aqui, a área do meu retângulo. Faço a mesma coisa, inserindo o RG. Centralizo, formato com tamanho 8. Utilizando o Shift, eu seleciono o segundo retângulo, aperto o C, e aperto o E, para ele ficar bem no centro. Depois, o campo de CPF, formato também, como eu já havia feito nas outras opções. E a mesma coisa, com a tipagem também. Centralizar, 8, seleciono, C, E, para centralizar. Todas as informações que foram cadastradas no meu banco de dados, já foram identificadas no meu crachá, e é basicamente isso que o CorelDRAW precisa para inserir as informações. Lembrando que você pode cadastrar quantas informações quiser. Se você não quiser que elas sejam inseridas no seu crachá, basta que você não insira o código de campo dentro do seu arquivo. Depois de identificadas, então, cada uma das posições, você tem duas opções. Você pode imprimir diretamente esse material em uma impressora de cartões, ou uma impressora de ato de tinta, ou você pode criar um novo documento com todas as informações já inseridas. Vou mostrar as duas opções. A primeira, eu posso imprimir diretamente, clicando aqui em cima na opção imprimir. O CorelDRAW vai gerar todas as informações do meu crachá, e vai abrir a janela de impressão. Vou clicar aqui na opção visualização de impressão, e a gente vai conseguir acompanhar que ele já colocou todas as informações em cada um dos meus crachás. Como eu utilizo aqui uma folha de papel A4, eu posso utilizar a ferramenta Layout de imposição, e dividir colocando vários crachás em uma folha só, para que você acompanhe em casa como ficar as informações. Então, dessa maneira, a gente tem todas as informações inseridas. Agora, você nota o seguinte. Alguns nomes, como a Flávia, o Marcos e a Antônia, acabaram ultrapassando o espaço do meu retângulo. Então, a gente pode dar preferência por não imprimir ainda esses crachás. Então, eu vou fechar aqui, vou cancelar. E a segunda opção é, mesclar a novo documento. Isso vai fazer com que o CorelDRAW crie um novo documento, onde em cada uma das fases, ele vai criar o nosso crachá, colocando as informações necessárias. Então, eu vou clicar em mesclar a novo documento. O CorelDRAW vai abrir um novo arquivo, com os crachás já todos prontos. Frente e verso. Dessa maneira, você pode editar individualmente, cada uma das opções. Por exemplo, eu posso abreviar aqui a função Operator de Caixa, já que ele acabou ficando grande demais. Nas outras páginas, onde eu encontrar o nome muito grande, sei que até que está bom, eu posso abreviar, eu posso diminuir, se for necessário. Eu prefiro manter o mesmo nome e simplesmente abreviar. E dessa maneira, você tem um controle total das informações antes de imprimidas. Depois que você fizer as modificações necessárias, você pode salvar esse material onde você quiser. Vou salvar aqui na área de trabalho. E aí sim, você pode imprimir da maneira que você achar melhor. Só um detalhe, gente. As fotos, você precisa colocar manualmente. Ainda não existe a possibilidade de identificar no banco de dados, no CorelDRAW, o caminho correto de cada uma das fotografias. Então, você vai precisar editá-las e colocá-las individualmente. Mas, só o fato de você automatizar todo o procedimento de inserção dos dados dos seus contatos, isso já agiliza bastante o seu trabalho. Colocar as fotos, vai ser simplesmente um detalhe. Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse recurso é muito interessante e me ajuda bastante no trabalho que eu faço. E se você gostou dessa videoaula, por favor, clique aqui embaixo em gostei, e assine o meu canal, clicando aqui em cima em inscrever-se, e acompanhe todas as novidades dos vídeos que eu estarei postando futuramente. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Você pode pedir a sua videoaula exclusiva, pode colocar as suas dúvidas, e eu com certeza estarei fazendo o possível para responder com muita clareza. Muito obrigado gente, até a próxima videoaula. Tchau.